Lindão, tu ainda vai beber? Não, bebo mais não. Eu passei mal. Tu não bebeu nenhuma ontem? Não, não posso não. Mas tipo, eu faço remédio nem pra mim nem ter caninho álcool mais. Só depois do carnaval? Depois. Será, hein? Mas tu não tá bebendo não? Eu não tô bebendo mais. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Tu não vai beber nenhuma? Não, eu falo esses tempos. É quando eu começar aí. É, chato mesmo. Enquanto chega na sexta-feira, hein? Bom, tô só na ressaca, curtindo paixão, mulher bonita, mulher só gostosa. Ô, Lindão. Lindão, mas tu vai tomar uma hoje ou já tomou? Eu já tô com as mortas. Tá ligado. Tem, irmão. Aí. Não, mexe não. Tô ruim. Quem nunca tá? Não é pa nossa. Hahahaha. Tchau, tchau, tchau.